A doutora Juliana, presidente da Casa do Médico, tem um recadinho e um convite para fazer para você. Confira! É isso mesmo, Maíta! Este ano, nosso Caminhando e Correndo com Saúde será presencial, no dia 7 de novembro, com largada às 8 horas da manhã. Teremos, então, a nossa tradicional corrida de 5 quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros. As inscrições pelo site www.streetracebrasil.com.br. Aguardamos todos vocês, inclusive você, hein, Maíta! É isso aí, pessoal! Vamos participar! Doutora Juliana, te vejo lá, porque é claro que nós vamos fazer toda a cobertura desse evento.